Oh, que maravilha! Hoje é dia de louvar o Senhor, hoje é dia de celebrar, é dia de dar glória. Jesus tá na tua vida, Jesus tá na tua casa, não tem tristeza, não tem desgraça, não tem falência, só tem vitória. Hoje estou muito feliz, pois a graça me alcançou, eu descei de ser banqueiro, só pra ser adorador. Hoje estou muito feliz, pois a graça me alcançou, eu descei de ser pagodeiro, só pra ser adorador. Se eu tiver que cantar um corinho, eu canto, eu danço no Espírito, na presença de Deus. Se eu tiver que cantar um corinho, eu canto, eu danço no Espírito, na presença de Deus. Foi Deus que me chamou, foi Deus que me consagrou, foi Deus que enxugou meu pranto, só pra Ele que eu canto. Foi Deus que me chamou, foi Deus que me consagrou, foi Deus que enxugou meu pranto, só pra Ele que eu canto. Hoje estou muito feliz, pois a graça me alcançou, eu descei de ser banqueiro. Só pra ser adorador, hoje eu tô muito feliz meu irmão É só pra Deus que eu louco, é só pra Ele que eu canto Deixei de ser pagodeiro, só pra ser adorador Se eu tiver que cantar um corinho, eu canto Eu danço, oh oh, no Espírito da princesa Se eu tiver que cantar um corinho, eu canto Eu danço, oh oh, no Espírito, na presença Mas não fica só nas minhas palavras, confere na Bíblia de graça A cantazinha dos filhos de Deus, foi pra terra dos judeus E me causou cor, tá vivo dentro do seu coração Era e não podia dançar, mas ele tava cheio da unção Hoje eu tô muito feliz, pois a graça me alcançou Eu descei de ser fraqueiro, só pra ser adorador Hoje eu tô muito feliz, pois a graça me alcançou Eu descei de ser pagodeiro, olha aí ó Só pra ser adorador, só pra ser adorador Que maravilha, deixa Deus te usar mulher Bota o sofá pro lado, dá lugar a esse barão aí ó Aumenta o som desse rádio, você lá com a casa Deixa Deus trabalhar aí ó, deixa Deus te usar Deixa Deus te movimentar Aumenta o som desse automóvel aí ó É Deus da tua vida Hoje eu tô muito feliz, pois a graça me alcançou Eu descei de ser fraqueiro, só pra ser adorador Hoje eu tô muito feliz, pois a graça me alcançou Eu descei de ser pagodeiro, olha aí ó Só pra ser adorador Se eu tiver que cantar um corinho Eu canto Eu danço No espírito Na presença de Deus Se eu tiver que cantar um corinho Eu canto Eu danço No espírito Na presença de Deus Se eu tiver que cantar um corinho Eu canto Canta aí ó, vai Eu danço Coisa forte Eu tô sentindo Na presença de Deus Se eu tiver que cantar um corinho Eu canto Eu danço No espírito Na presença de Deus Se eu tiver que cantar um corinho Eu canto Eu danço No espírito Na presença de Deus Eu danço No espírito Eu danço No espírito Eu danço Eu danço Eu danço